Passei dos 7 mil inscritos, parece brincadeira. Mas como diria Andy Warhol, todos merecem seus 15 minutos de fama. Brincadeira, né? Eu jamais criaria um canal no YouTube com o intuito de me tornar famoso. Tanto é verdade que do meu primeiro vídeo, do dia 30 de março de 2018, eu só fui fazer o segundo vídeo no dia 15 de junho. Quero falar aqui que se esse canal chegar a passar de 10 mil inscritos, não sei se conseguirei manter a área de comentários limpa de intrusos e intrusas, com seus comentários grotescos. Vai dar um trabalho do cacete. Eu queria falar aqui sobre um tema que tem a ver com o futuro. Muitos se preocupam com a velhice. O que fazer sem uma pessoa ao seu lado? Há tempos atrás, quando os homens morriam cedo e as mulheres ficavam viúvas, dificilmente elas casavam de novo. E algumas usavam roupa preta como forma de luto por anos a fio. Mas elas tinham vários filhos que se revezavam em ampará-la. Era a famosa vovó de antigamente. Mas hoje, quem garante que teu filho vai, ou filha, vai te cuidar quando você estiver velho? Eu tenho um exemplo, tenho dois exemplos na família de mortes prematuras. Meu tio morreu com 39 anos, um irmão do meu pai, de tétano. E a mulher dele tinha 37 anos. Nunca mais ela casou. Ela ficou morando com um filho pequeno. Minha avó, mãe do meu pai, viu o vôo com 55 anos e nunca mais casou. Hoje em dia, o cara morre, nem esfriou e a esposa já está de olho em outro. Claro, eu sempre me refiro aqui às mulheres mais modernetas. Não quero incluir aqui as mulheres já de idade que ainda nutrem um respeito pelo marido. Então, qual seria a solução para essa solidão da velhice? Insistir no casamento? Casar para ficar na corda bamba da lei Maria da Penha, sem poder dizer um ai dentro de casa? Casar para daqui a alguns anos ter que pagar pensão alimentícia e ainda ficar longe dos filhos? E mesmo que a guarda compartilhada seja imposta, não é a mesma coisa. Não é o mesmo que você ter os seus filhos junto de ti todos os dias. Isso é péssimo. Tanto para o pai como para os filhos. Casar para ser traído? Se o homem trai, a mulher sai como vítima. E na mesma hora tem uma fila de 100 quilômetros de homens atrás dela. Se a mulher trai, todo mundo tira sarro do homem. Mas lembre-se de um vídeo que eu falei. O homem corno é aquele que sabe e aceita. O sujeito que não sabe que está inocente na parada, ele não pode ser chamado de corno. Nós temos que começar a fazer essa diferenciação. Isso nos ajudará a ser menos tóxicos com nós mesmos. Outra, casar com uma mulher tóxica, que vai te dizer que você não pode fazer isso e nem aquilo. Que ela que manda na casa e você é apenas um objeto de decoração e pagador de contas. Ir casando e descasando até o fim da vida, tentando achar uma mulher que dê certo. E não esqueçam que as leis estão lá no fórum. Basta a mulher decidir se as usará contra você ou não. Uma solução seria você guardar dinheiro suficiente para que tenha as condições de se manter em um bom padrão de vida. Quando ficar mais velho. Outra solução que provavelmente é difícil de dar certo, seria você arrumar uma mulher da tua idade. Por exemplo, você está com 70 anos e arruma uma mulher de 70 anos. Mas aí tem um problema. Você vai ter que conviver com a família dela. Ela pode ser uma viúva separada com filhos intrometidos. Eu conheço um cara que arrumou uma viúva, foi morar na casa dela e não aguentou. Teve que voltar para a casa dele. Os filhos não aceitaram ele, não gostaram dele. E claro, a mãe optou pelos filhos. E ele teve que saltar fora. E então, a velhice vai chegar para todo mundo, não adianta. Por isso a importância dos senhores já irem planejando o futuro. E não esqueçam de um detalhe, solidão é uma coisa, solitude é outra. Então, resumindo, há duas alternativas. Casar, mas estar sujeito a todos os riscos, sofrimentos e aporrinhações que possam adivir. Ou ficar sozinho, se livrar a vida inteira de incômodos e quando a morte vier, paciência. Adeus mundo. Ninguém vai ficar choramingando com tua morte mesmo. Então, era isso aí por hoje. Até mais.